O Globo. TCU avalia pedir cancelamento de licitação da SECOM de Lula por indícios de fraude e cartel. Porra, mano. Rapaz, eu só vejo fraude, corrupção, escândalo. Não passa uma semana sem isso. Mas o que você vai esperar? O que nós falávamos a você durante as eleições? Qual foi aquela analogia que nós fizemos? O que a mídia está falando para a gente? O Lula é o raposa. E quando o Lula era o raposa, no seu primeiro e segundo mandato, o Lula era o raposa que tomava conta do galinheiro. O povo brasileiro, por uma burrice crônica, colocaram o Lula como presidente do Brasil. Primeiro ano do Lula. Primeiro governo do Lula. Pegaram a raposa, colocaram para tomar conta do galinheiro. O Lula, em seu primeiro ano, estuprou todas as galinhas, roubou o ovo, despenou a porra toda. As galinhas foram todas estrupadas e violentadas. Saquearam tudo. Aí o povo, pela burrice crônica, votou para o Lula para o segundo turno. Porra. A raposa estava tomando conta do galinheiro e criou o maior escândalo de corrupção na história. Aí o povo brasileiro e vota para o cara de novo. Não. O Lula, o Lula será derrotado nas urnas. Ele não voltará à cena do crime. Foi o bandido que voltou à cena do crime junto com ele. O cara enganou ninguém, né? Não. Em vez de pitimar o Lula, vamos derrubá-lo nas urnas, disse os vagabundos. E aí a burrice crônica elege o Lula mais uma vez no segundo turno. Aí eles colocam o Lula, mais uma vez a raposa, tomando conta das galinheiras. As galinhas já estavam tudo estupradas, já estavam tudo fraquinhas, tudo despenadas. Aí o Lula acabou de ferrar a porra toda, aí despenou tudo. Aí entra a Dilma. Mais uma burrice crônica, votaram para a Dilma. A Dilma foi, pegou as galinhas, já estavam tudo mortas. Aí pronto, estourou a porra toda. 15 milhões de desemprego, caiu tudo. O Brasil virou uma miséria. Aí o Bolsonaro entra, protegeu as galinhas, arrumou o galinheiro, deu comida para as galinhas, separou, não deixou. Pegou um cachorro. O Bolsonaro pegou aquele cão, aquele cão de guarda e botou para proteger a galinha dessa bosta, dessa raposa. A raposa não conseguiu. Passamos quatro anos sem corrupção. Por quê? Porque não deixou. A raposa não chegava nas galinhas. Não tinha como. Então o cachorro de guarda protegia, não deixava. Aqui na minha casa tem coiote. Mas os meus cachorros não deixam o coiote. Apesar que meus cachorros hoje, se o coiote chegar, está ferrado. Mas eles não deixam. O coiote não entra no meu quintal porque eles sabem que tem cachorro grande aqui. Então a raposa não chegava no quintal porque sabia que tinha cachorro grande. Mas aí o que aconteceu? A mídia, a Globo... Globo, na minha opinião, é um canal de teoria de conspiração. Se você quer ouvir teoria de conspiração, você assiste a Globo. Aí você tem Globo, Folha de São Paulo, toda a grande mídia começou a dizer para a gente que a raposa voltaria a tomar conta do galinheiro. Mas, pessoal, de acordo com o Bonner, aquele babaca da Globo, a raposa agora é vegana. É, a raposa que cresceu e durante dois mandatos estuprou a galinha, comeu a galinha, comeu o ovo e arrombou com tudo, agora essa raposa se tornou vegana. Ele é inocente. Ele é vegano. Ele não come mais galinha, não come mais ovo, não despina mais ninguém. É só você votar para ele, porque ele vai salvar a democracia do galinheiro. Ele vai ser aquele cara que não vai tocar as galinhas. Não vai tocar, o cara é vegano, pô. Mas esse cara, eu vi ele comendo carne. Eu vi ele estuprando a galinha. Ah, mas isso foi diferente. Agora, de acordo com o babaca do Bonner, ele é inocente. Ele foi inocentado. Só o Bonner que passou a merda dessa, né? Aí, a raposa, a raposa agora vegana, entrou e menos de dois anos já está estuprando todas as galinhas de novo. Já roubou o ovo, roubou a porra toda. E a gente está vendo isso aí. É corrupção em cima de corrupção todo dia. Nós tínhamos mensalão, petrolão, merendão, arrozão. Temos o arrozão, inacreditável. É claro que essa raposa não é vegana. Vai enganar quem? Essa raposa estuprou a galinha de novo. E a galinha agora volta a comer pé de galinha. A gente está comendo pescoço, porque votou para essa desgraça dessa raposa que tirou o cachorro. Tirou o cachorro, o cachorro não tomou mais conta. Está tudo aberto. Aí você tem o ministro fazendo o arrozão. O outro ministro pegando dinheiro para fazer ruazinha para a casa dele. Aí você tem aqui, ó. Ter seu Ovalia P de cancelamento de licitação da SECOM por indícios de fraude. Porra, mano! É fraude em todos os lugares. Não tem uma semana que não tem uma fraude. Não tem uma semana. Mas por quê? Porque o vegano está estuprando as galinhas de novo. E pior, que não está comendo escondido não, tá? Está comendo na cara de todo mundo. E essa semana mesmo falou que esses jornalistas... Porque, porra, o jornalista passa o pano para o Lula o ano inteiro. Aí um jornalista, eu não sei qual foi o burro, não deve ter caído o pix, o jornalista se atreveu a dizer que o Lula falou besteira. Mano! Aí o Lula vai e vai para cima do jornalista, né? É uma falinha só. Eu fico pensando, imagina se o Bolsonaro tivesse falado isso. Porra! Imagina se o Bolsonaro tivesse falado isso, né? Vamos botar aqui, ó. Isso aqui é o Lula. O Lula falando aqui, né? Vamos lá, vamos lá, porque isso aqui é bom. Depois a gente volta aqui para a nossa viravolta aqui. Olha só o que o Lula falou aqui. Volta aí, volta aí. Olha aí. Olha aí o posesso. Se você já assistiu aquele filme Exorcista, eu acho que eles pegaram a voz do Lula para botar no capeta. É a mesma voz. Na entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista? E os cretinos! Cara, o jornalista passa pano o dia todo. E você vê como é que o Lula é burro, né, cara? Porque pensa comigo, pessoal. Se eu sou o presidente Lula... Porra, mano, é fofoda. Não, não dá. Não sou de jeito nenhum. Puta que... Não dá, não dá. Não dá para me colocar no lugar desse cachaceiro vagabundo, mentiroso, bandido. Não dá. Mas pensa... Tá bom, tá bom. Se eu fosse esse cachaceiro bandido, por que eu iria chamar os jornalistas de cretinos se eles me estão ajudando, porra? Os caras me estão ajudando 24 horas por dia. Isso aqui é fogo amigo. Isso aqui é fogo amigo. Lula, você não pode chamar os caras que estão te ajudando de cretinos, Lula. Isso é fogo amigo, cara. Mas não adiantou. O Lula vai e chamou os jornalistas de cretinos, cara. Olha só. Cretinos não perceberam. O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra para isso. Não dá para passar pano para isso. A gente viveu quatro anos... Para isso não dá para passar pano, não. Para isso. Mas se ele mentir sobre o Bolsonaro, mentir sobre as pessoas, aí tudo bem. Então é pessoal. Porque é pessoal, não dá para passar pano. Se o Lula fizer qualquer coisa, mas não for pessoal, atacando ela, Verinha, diretamente, aí não dá para passar pano, não. Não, não. Não vou passar pano. Agora não. Foi pessoal. Ele atacou os meus amigos e eu. Olha aí. Olha, Verinha. Coitadinha. Vai lá, Verinha. Fala aí, Verinha. E terminou o banco? O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise, é inadmissível. Não tem outra palavra para isso. Não dá para passar pano para isso. A gente viveu quatro anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele e arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa. Sim, é porque o Lula é a raposa vegana, entendeu? Ele, o Lula é aquele, aquela raposa que nós conhecemos que falou que a mulher tem aquele negócio duro. Lembra? Lembra que ele falou isso? Lembra ou não lembra? Ah, o Lula é aquele que falou que de pelota só vem aquilo que a gente não pode falar, porque eu não sou de esquerda. Se eu sou de esquerda, eu posso falar, porque você tem carta branca. Se eu sou de direita, eu não posso falar essas coisas. Não posso nem repetir o que o Lula disse. Entendeu? O Lula é aquele cara que botou um jornalista americano para fora do Brasil. Isso, esse é o Lula. O Lula é aquele cara que sempre atacou jornalistas. Mas o Lula agora é diferente, porra. Agora o Lula falou que ele é vegano. Ele não vai estuprar as galinhas mais. E agora o Lula, ele é diferente. Ele mudou, é só amor. É amor. Ele vai dar picanha, ele vai dar pix para jornalista babaca. Ele vai dar... Mudou. Então ela está surpresa, porque o Lula disse que agora é vegano. Ela falou, meu Deus, eu estou chocada. O Lula falou que ele ia ser um democrático. O cara, democrático, né? É a raposa que é amiga do Maduro. Vai ser democrático. A raposa que é amiga do Putin. Vai ser democrático. Claro que vai ser democrático, porra. Não tem um ditado que diz? Olha com quem você anda e eu direi quem você é. Porra, claro. Se você olha a companhia do Lula, você vai dizer que ele é o quê? É um democrata. Porque o cara gosta do Lula. Ele gosta do Putin, Maduro, Ortega. Era o Fidel Castro. Porra, só gente boa, mano. O Lula só anda com gente boa. Então, se eu observar com quem o Lula anda, obviamente o Lula é um democrata. Porra, como é que eu vou pensar mal do Lula? Porra, verinha. Não tinha como, né? Realmente, você não é inocente, não. Você tá certa no seu pensamento. Realmente, se o Lula falou que ia ser bonzinho, você tem que acreditar, tá? Ficou de surpresa. Eu também. Tô muito surpreso que o Lula é o filho da mãe. E o Lula fez a campanha toda dele, e arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa pra, diante de críticas, sair com um xingamento chulo. Rapaz, é muito bom, cara. Isso é bom demais, rapaz. Vem a verinha chorando, dizendo, foi chamada de cretina. Cara, eu adoro, porque não sou eu que tô chamando eles de cretina. Agora em dia... Vocês têm que aprender. Nós vivemos no Brasil diante um ditador. Então, pra você usar as palavras hoje, cara, aprendam... Vou te ensinar uma técnica pra você. Por exemplo, o Lira, né? O Lira. Olha, o Lira foi aquele que foi chamado de excrementíssimo Lira. Então você pode dizer que alguém chamou ele de excrementíssimo Lira. Você não tá dizendo. Você tá repetindo o que alguém falou. Não é? Agora você pode dizer... Oh, de acordo... Ah, Vera Magalhães, de acordo com o Lula, uma cretina. Não, vocês... Não, não falei nada. Eu falei pra vocês que o Lula disse que você é uma cretina. Eu não tô falando porra nenhuma. É a Vera Magalhães, que de acordo com o Lula é uma cretina. Ah, o Guga no Blá. De acordo com o Lula, um cretino. Ah, você também tem o tal do... Como é que é o nome do desgraçado lá, o... O feinho, parece um sapo da Globo News. Parece um sapo. Como é que é o nome dele? Parece um sapo. É igualzinho um sapo. Igualzinho um sapo. Se você lembra de um sapo, você lembra da cara dele. Como é que é o nome daquele que parece um sapo da Globo News? Que só fala besteira. Eu esqueci o nome dele aqui. Bota o nome dele aí. O cara da Globo News parece um sapo. Quem é que sabe? Bota o nome dele aí. Ele é igualzinho um sapo. Como é que é o nome do cara? O cara que parece um sapo. Se você não lembrar aqui, eu boto a cara dele aqui agora. Você tem o tal também do careca lá, do UOL. Chamou ele de cretino. É, o camarote, esse. É igualzinho um sapo. O camarote. Ó, o cretino de acordo com o Lula. O camarote é um cretino. O Mesias, né? Cretino. O outro lá, o... Que também faz junto com ele lá. O Tales, outro cretino de acordo com o Lula. Ô, Tales, você é um cretino de acordo com o Lula. Pronto. Vai só você usar o que o Lula falou. O Lula xingou todos eles. Todos são cretinos. Todos são cretinos. De acordo com o Lula. Eu não. Pô, eu não penso uma coisa dessa. Mas o Lula falou que vocês são tudo cretinos. Cretino! Lula é foda. Valeu, Lula. Valeu. Essa foi boa, Lula. Valeu, valeu. Vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa aí. Ninguém traz mais prejuízos para o governo do que o próprio Lula com suas falas. Olha isso. Exatamente. O Lula, ele destrói o Brasil. É o Lula. E, pessoal, esse negócio da fala aqui, eu tenho que trazer a você, porque faz questão da questão da cretinagem, né? Que, de acordo com o Lula, os jornalistas são cretinos. E isso aí, eu quero mais é que o Lula se entenda disso aí, né? O problema é dele. É o Lula que está chamando essas pessoas de cretino. E aqui, um dos cretinos, de acordo com o Lula... Opa, peraí. Aqui, ó. Isso aqui, de acordo com o Lula, são um, dois, três, quatro, cinco, seis cretinos. Vamos ver o que os cretinos, de acordo com o Lula, vão falar aqui agora. Olha isso aqui. Presidente, o termo que ele usou foi para definir quem relaciona a fala dele na entrevista do UOL com a alta do dólar. O termo foi cretinice, porque, segundo o presidente, o dólar tinha começado a subir, tinha subido 15 minutos antes de a entrevista se iniciar. Bem, eu queria que você, se fosse possível, trazer um gráfico do valor data, para a gente mostrar, que eu acho que é importante ir aos fatos, né? O dia abriu, realmente, em ligeira alta em relação à véspera, que fechou em 5,45. O dia abriu em 5,46. A entrevista começou às 9,20. Às 9,20, o dólar estava em 5,47, está marcado aí nesse gráfico. E a escalada, de fato, aconteceu ao longo da entrevista. Às 10,30, quando a entrevista acabou, o dólar estava às 5,51 e permaneceu neste patamar até fechar. Então, pessoal, por exemplo, eles foram chamados de cretino de graça, né? Porque o problema é o seguinte. Os cretinos, de acordo com o Lula, não mentiram, tá? De acordo com o Lula, amém, cretinos de acordo com o Lula, mas eles não mentiram, tá? O Lula, o bêbado, ele começou, aqui, o dólar começou a crescer, você está vendo o dólar aqui? Isso aqui é o horário, eles botaram o gráfico todo. E aqui, quando o vagabundo cachaceiro falou, na reunião, foi aonde bateu o 5,51. Mas já está a 5,60, tá, pessoal? Já está a 5,60. De acordo com os cretinos, de acordo com o Lula, chamou de cretinos, eles disseram que o dólar dificilmente chegaria a 5. Já está a quase 6. E aí, depois da fala do vagabundo, que disse que os jornalistas são cretinos, continuou subindo. E aí, já está agora, quase a 5,60. 5,60. Só cresce. Aqui é o momento. Faz o L. Faz o L. O momento faz o L aqui do nosso canal. O momento faz o L. Faz o L e come pescoço de galinha e perna de galinha fazendo o L. O negócio é vocês fazerem um churrasco com perna, com pata de galinha e pescoço de galinha. O novo picanha trans. Come o pé de galinha, mas bota na sua cabeça que é picanha, tá bom? É picanha. E aí fica assim. Vamos lá. E aí, vamos lá.